A gente tem acompanhado um movimento já há meses das Big Techs na dispensa de milhares, né? O Facebook demitiu não sei quantos mil funcionários, a Twitter também, a Amazon, enfim, a gente tem percebido esse movimento de encontrar o equilíbrio depois do ápice da utilização dessas ferramentas durante a pandemia. Este ponto de equilíbrio já encontrado pelas Big Techs, ou na tentativa de encontrar esse ponto de equilíbrio para as contas, inclusive, com o número de empregados, já chegou em outros setores? Os Estados Unidos, registrando agora 3,4% de taxa de desemprego, ainda não notou esse equilíbrio que pode ser buscado em outros setores? Ainda não, Vitória, porque assim, as pessoas, não é só o mercado que vai controlar isso, o mercado vai ditar regra, mas as pessoas precisam se adaptar. E a gente tem visto aqui que muitas pessoas não estão se adaptando com relação a isso. Com relação às dispensas, a gente tem visto muito, sim, acontecer essas dispensas, mas eu acho que ainda vai ter um ajuste, porque essas pessoas que estão saindo, elas ao invés de entregar produtos para o Amazon, por exemplo, elas vão passar a vender produtos no Amazon. E mais vendedores vão precisar recontratar alguns outros entregadores. Com relação às empresas de carro, que a gente tem visto muitas demissões aqui, Vitória, se você vier para os Estados Unidos, não lugares de turismo, tipo Miami, Orlando, esses lugares não, mas você realmente for para os Estados Unidos mesmo, cidades metropolitanas, regiões metropolitanas, cidades grandes e os seus adjacentes, você vai perceber aqui nitidamente que muitas empresas estão tomando a mesma direção da Ford. Estão demitindo diversos vendedores de pátio e estão fazendo o cliente sentar lá, montar o carro dele e entregar o carro dele na casa dele, montado do jeito que ele quer, na cor que ele quer. E isso tem se tornado uma grande constância aqui nos Estados Unidos. Então eu imagino aí que o futuro vai ser mais ou menos o que a Ford fez aí no Brasil. Não vou mais produzir carro aqui, eu vou produzir carro no lugar que é mais barato, vou exportar para o mundo inteiro e vou entregar na casa do cliente o carro. Eu vou montar, não vou ter mais um dealer, eu vou ter um showroom e vou ter uma área de service, de revisão, de manutenção e só, mais nada, que é o que vale a pena para eles, enxugando o custo. Eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai ter uma mudança muito grande na consciência das pessoas com relação a essa questão de trabalho e compras diretas. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, mais uma vez obrigado pela boa conversa, até a próxima, querido.